Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar, sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar, sou Ladybug. Miraculous, as aventuras de Ladybug.